São Comboni Dá-nos para a missão São Comboni Dá-nos força e paixão África ou morte Um grito que ouvi Serviu-me da norte Com ele sorri Quem é que gritava? Então eu quis saber Comboni chamava E foi a correr São Comboni Que te dá-nos para a missão São Comboni Dá-nos força e paixão São Comboni Que ativa-nos para a missão São Comboni Dá-nos força e paixão Vim no horizonte A gente a sofrer Vê-se-me as fontes Para lhes valer E este seu lema Então me arrastou África, África Eu também vou São Comboni Que ativa-nos para a missão São Comboni Dá-nos força e paixão São Comboni São Comboni Que ativa-nos para a missão São Comboni Dá-nos força e paixão São Comboni São Comboni Que ativa-nos para a missão São Comboni Que ativa-nos para a missão Dá-nos força e paixão São Comboni Que ativa-nos para a missão São Comboni Dá-nos força e paixão Com este herói Lá nas alturas Já toda a África Canta aventuras Quero segui-lo Pelo mundo fora Quero servi-lo Sempre e agora São Comboni São Comboni Que ativa-nos para a missão São Comboni Dá-nos força e paixão São Comboni Que ativa-nos para a missão São Comboni São Comboni Dá-nos força e paixão São Comboni Terá o mote da minha vida Terei a sorte da sua guarida Comboni em Deus Comboni em Deus Onde já estás Para os filhos teus Fé de Deus Fé de paz São Comboni São Comboni São Comboni São Comboni